Uma denúncia anônima alertou a polícia militar de Barretos, que seguiu imediatamente ao endereço indicado como ponto de drogas. Tudo isso aconteceu logo pela manhã e o rapaz que estava no local, literalmente dormindo no ponto, acabou sendo preso em flagrante. Nós chegamos ao local, o portão estava aberto e nós fomos para dentro da residência. Havia um indivíduo deitado em colchão que estava acordado. Na hora que nos avistou, ele já disse logo de claro, o que tem aqui não é meu. Então nós começamos a avistoria no local onde localizamos várias entorpecentes. Uma apreensão significante, 249 pinos com cocaína, num total de 173 gramas, duas pedras de crack, uma porção com 11 gramas de maconha, um ralador de cozinha e mais duas facas e ainda duas balanças de precisão e 249 reais em dinheiro. Ele já é conhecido no meio dos policiais, porém, quando menor, ele já respondeu a outros processos por tráfico de drogas também. Foi dada a voz de prisão em flagrante para ele, que foi ratificado pelo delegado responsável e ficará à disposição da justiça. Obrigado. 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 Obrigado.